Aê, avisa no Rio de Janeiro, tô daí que o monstro tem nome, tá bom? DJ Ramon Mix, esse é o nome do monstro Invadimos São Paulo, chegamos e pedimos licença O recalque bateu, continência, e pros bicos da minha ausência A virtude foi a paciência, o neguinho criou a raza Tá com saudades de casar Mamãe rainha, e por toda essa minha família Por todas as humilhações sofridas, me joguei de cabeça na vida Tô com os monstros de sampa, e no peão de santa Digituei as santas, para girar minha janta Na minha banca não cola, pilantra Na minha banca não cola, pilantra Bate com um, pode pá Na minha banca é só fiel de bicha Bate com um, atatá Pro recalque a resposta é cantar Bate com um, pode pá Na minha banca é só fiel de bicha Bate com um, atatá Invadimos São Paulo, chegamos e pedimos licença O recalque bateu, continência, e pros bicos da minha ausência A virtude foi a paciência, o neguinho criou a raza Tá com saudades de casar Mamãe rainha, e por toda essa minha família Por todas as humilhações sofridas, me joguei de cabeça na vida Tô com os monstros de sampa, e no peão de santa Digituei as santas, para girar minha janta Na minha banca não cola, pilantra Na minha banca não cola, pilantra Bate com um, pode pá Na minha banca é só fiel de bicha Bate com um, atatá Pro recalque a resposta é cantar Bate com um, pode pá Na minha banca é só fiel de bicha Bate com um, atatá Então joga sua rãs com o aqueco Ramon Mico, né? Em cima de Mãe São Paulo Então já basta de pé, cobrou meu lado Aprendi muito nesse pócaro vivido Que nada vale um abraço se ele for falso